Fala pessoal, muito boa noite. Bruno Mazzoni falando por aqui novamente sobre a Magalu hoje, agora pós desdobramento. De manhã, eu parabenizei, não que precisasse, vocês devem estar todos muito felizes, vocês acionistas da Magalu. Parabenizei vocês pelo centenário, eu que tinha colocado um vídeo em, não vou lembrar agora, pós junho, maio, não lembro, dizendo que BTG e Magalu poderiam ser os centenários mesmo em crise. E eu errei feio por enquanto no BTG, mas a Magalu cumpriu, e aí veio o desdobramento. E nesse gráfico aqui, nesse vídeo especificamente, eu vou comentar para vocês sobre a Magalu pós desdobramento. Nada muda, só o valor, um quarto, um terço do valor que ela estava, mas nada muda na estratégia. Vai ser um vídeo gráfico para vocês. O que eu quero comentar? Bom, Magalu agora vale R$25, R$27, R$20. Pois bem, a mesma base de história, histórico, perdão, eu vou pegar, que é março e principalmente o pós-março. E o pós-março eu trago para vocês, espero que o pessoal do celular consiga enxergar, todos os, entre aspas, bear markets, mercados de venda delas, retrações dela. E eu peguei para vocês aqui, R$2, R$3, R$4, R$5. Poderia pegar um ou outro a mais, mas que se destacaram nos meus olhos aqui, foram esses cinco. Eles variaram de R$2, R$2,45, R$2,40, R$2,76, aqui R$2,45. E mais recentemente, pós-julho, que eu acho importante, porque aqui pós-julho, o mercado cai e a Magalu continua subindo. Então é importante também esse fato, lógico que não tem mandraquice nenhuma, que é só de fato minha opinião, como o julho foi importante para o mercado, final de julho, porque aí marcou mais uma retração forte no nosso Ibovespa, pelo menos não no número de pontos, mas de tempo. Agora me parece que está dando uma animadinha. Mas, de julho para cá, foram 13% a 14%, mais ou menos, e cerca de R$3, a R$3,24, tá certo? São esses dois grandes fluxos de queda que nós tivemos. O que eu, Bruno Amazonas, vou fazer? No vídeo de hoje, para ficar rápido, vou pegar esses dois últimos, tá? Tanto o valor nominal, como o valor em percentual, e trazer para vocês a partir do desdobramento. A partir daqui, um, tá certo? Vou fazer a mesma coisa com o outro. E aí nós temos que um pullback de tendência para Magalu chegaria, a partir da máxima de hoje, a R$24,18, R$24, Tá? No valor nominal, R$3,00 a R$3,24. Aí se a gente colocar na base log, tá? Vamos um pouquinho mais para baixo ali, R$23,51, tá certo? E o outro próximo ali, R$23,59. Ou seja, não seria abissal, não natural, tá? A Magalu fazer isso aqui, ó. Ah, mas Bruno, e se ela explodir amanhã, tá certo? O céu é o limite de novo para ela. Tudo bem, se ela explodir amanhã, eu continuo com a minha mesma estratégia. Conforme o preço for subindo, eu também vou subindo a sua exposição, principalmente, né? A venda. Então, se eu quero comprar, a única regra que eu tenho é eu tenho que olhar quem vende, tá? Porque para o meu risco ficar menos pior, ou para que eu controle algo que não é controlável, como é o mercado financeiro, eu tenho que ter algumas regras. A minha regra é essa. Se eu quero comprar, eu tenho que olhar para quem vendeu. É meta-jogo, chama isso, né? Então, aqui estão as vendas, tá? E eu plotando elas, chego nessas duas linhas aqui, que não são exatamente essas linhas. Esses pontos são do mestre de dividendos, então 23,64 é o suporte pós-desdobramento, 22,38 é o suporte também pós-desdobramento. Dois pontinhos aqui, tá? E aí você me pergunta, ah, mas quando que ela pode dar um sinal de azedamento, né? Que ela não vai mais subir? Bom, na análise técnica, o primeiro sinal, principalmente de reversão de queda, é a quebra, tá? De um fundo anterior, então é o primeiro sinal, tá? Um sinal, vamos dizer assim, fraco barra médio, né? Seria esse rompimento aqui, vamos colocar esse rompimento, tá? E aí o mercado volta a ser comprador, tá? Não se sabe quanto, desde que esse comprador não ultrapasse o topo anterior e que principalmente cumpra aqui o que a gente chama de pivô, tá? Pivô de baixa nesse caso. Aqui, esse segundo sinal, deixa eu traçar de vermelho, deixa eu ficar melhor. Esse segundo sinal, esse rompimento aqui, tá? Então o primeiro sinal tá aqui, que dá uma zeda, dá uma zedada, liga o IFR, mercado lateral, mercado de agosto, junho ali, não tem muita direção em vários ativos, tá? E aí confirma a reversão com o pivô. Então por enquanto não fez isso, tá longe de fazer isso. E eu trago para vocês esses pontinhos e só essa curiosidade técnica. Para quem é chegado em gráfico, tá? Para quem não é, basicamente os pontos que eu tenho de suporte são esses. A Magalu continua muito bem, obrigada. Eu, por exemplo, serei cliente dela muito provavelmente hoje à noite de novo, tá? E é isso, galera, uma atualização pós-desdobramento para vocês não ficarem órfãos dos preços agora, né? Valendo R$20,00, R$30,00, tá bom? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Muito obrigado a você por ter ficado até o final. Nem sempre eu apareço durante os vídeos, então deixa eu aqui me apresentar. Meu nome é Bruno Mazzoni, sou analista CNPIT. Estou aqui no YouTube já há próximos de dois anos, tá? Sempre comentando sobre ativos específicos ou um grupo de ativos. Então convido você, que ficou até o final, a visitar a minha descrição. Tem lá todos os conteúdos meus gratuitos para você que aprende sobre análise técnica, aprender sobre valuation, análise fundamentalista, tá certo? E também outros conteúdos curiosos sobre mercado financeiro. E se você quer assistir sobre um ativo em específico, uma ação em específico, vá na aba playlist e digite o ticker ou o nome da empresa, mas principalmente o ticker da ação e eu vou ter com certeza um vídeo para você lá, tá certo? Me apresento e fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.